Stray, um jogo que está disponível no Playstation Plus, que é um jogo do gatinho, né? É um jogo que você é um animalzinho, né? Um gatinho de rua, você precisa de vendar o mistério aí, que é solo, que ele se perdeu, por exemplo, o que você tem. Vamos conferir o jogo na TV LC1 4K pra ter essa experiência mais completa e você vai me dizer aqui embaixo nos comentários se vale ou se não vale a pena jogar Stray. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.